Para mim foi uma experiência extremamente gratificante e tivemos a oportunidade de transmitir isso a todos eles. Em primeiro lugar é a primeira vez que se juntam músicos das três orquestras. Nós estamos a falar da OJ.com, dos conservatórios, estamos a falar da APROART, das escolas profissionais, da Orquestra Ensemble, das escolas particulares. E é a primeira vez que os melhores músicos dessas orquestras se juntam. E para mim foi extremamente, digamos, foi um exemplo que eles deram na vontade de tocarem em conjunto, fazerem música em conjunto e sobretudo para mim o mais importante é mostrar a qualidade do trabalho que se faz em Portugal. E nós não estamos a falar só daquilo que se faz em Lisboa, no Porto, mas estamos a falar de uma orquestra que é formada por músicos de norte a sul do país, detrás dos montes ao Algarve, passando pelas ilhas. E julgo que o mais importante é que esta experiência se repita, porque acho que nós muitas vezes somos muito críticos relativamente a nós próprios, aos portugueses. E neste caso acho que temos de ter orgulho daquilo que é feito a nível da música integral, pelos professores, pelas escolas, por aquilo que o Estado neste momento cria condições para que os alunos possam estudar música. E julgo que devemos aproveitar este momento e depois muitos destes chegam ao final do 12º ano ou de secundário, vão pelo mundo de fora estudar noutras escolas. E julgo que isto é um sinal muito, muito positivo do bom trabalho que se faz em Portugal. O trabalho, a exigência do trabalho é a mesma, relativamente a uma orquestra ou a outro tipo de orquestra. Tem algumas particularidades. Nós estamos a falar de muitos jovens que é a primeira vez que estão a tocar esta obra. Muitos deles é a primeira vez que estão a tocar numa formação com esta dimensão. E há todo um processo de aprendizagem que é necessário que seja feito. E muitas vezes, da minha parte, há sempre essa preocupação com o lado pedagógico que tem que ser desenvolvido, para que seja também um momento de aprendizagem para todos estes jovens músicos que fazem parte desta orquestra. Mas, digamos, o objetivo é sempre o mesmo. O caminho pode ser diferente, a estratégia pode ser diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo. Eu acho que é uma iniciativa muito importante. Isso acho que toda a gente o reconhece, sobretudo pelo número de anos que já se realiza. E se nós analisarmos um bocadinho aquilo que se faz em Portugal a nível de programação de música clássica, se calhar é o único evento que reúne tantos músicos a participarem no número muito alargado de concertos. E julgo que é, digamos, uma festa da música, como se chamava antes, agora dias da música. Mas julgo que é realmente um evento e uma iniciativa que eu julgo que continuo por muitos e muitos anos. Tenho várias coisas em que estou a trabalhar. Estou neste momento a preparar uma ópera para assinalar os 125 anos do Teatro São Luís. Será apresentada a filha do tambor morro, da Alphenbach, que foi a ópera cómica que foi apresentada na estreia do teatro há exatamente 125 anos. Faço a direção artística do Festival In Spirit, o Festival de Música do Porto. Tenho uma série de outros concertos que irei fazer e irei fazer o Messias Denda. Irei ao Brasil, irei à Madeira, irei um bocadinho de todo lado aquilo que é a atividade normal de quem está nesta área. Sim, sim, porque este trabalho possibilitou-me o objetivo, portanto, também foi esse. Foi, em primeiro lugar, perceber um bocadinho aquilo que foi o repertório orquestral que foi apresentado em Portugal. E sobretudo as obras em estreia. E nesse aspecto, Pedro Freitas Branco, digamos, era um bocadinho o objetivo dele, a missão que ele entendia para Portugal era a divulgação do novo repertório. E, portanto, isso permitiu fazer um longo levantamento de concertos, um levantamento da carreira de Pedro Freitas Branco, tanto em Portugal como no estrangeiro, são 1.200 concertos que ele dirigiu, e perceber aquilo que ele trouxe de novo para Portugal. Depois, por outro lado, o facto de nós tentarmos perceber por que razão é que as interpretações eram de referência, é necessário perceber um bocadinho o que é a interpretação, qual é as diferentes visões que tanto os intérpretes como os compositores têm. E, neste caso, Ravel, que era, digamos, um compositor que era muito peculiar na maneira como ele via a interpretação, que, portanto, um respeito muito grande pelo texto musical. E isso naturalmente reflete-se no meu trabalho, que julgo que é, digamos, a grande fonte, e a primeira fonte, e quase a única fonte, é partitura. Depois, perceber se há outros elementos que nos podem ajudar dos compositores, ou entrevistas, ou aquilo que escreveram sobre as obras, para tentar ajudar nós a interpretarmos de acordo com aquilo que foi também a leitura dos próprios compositores. E, sobretudo, respeitar a música, que isso é o mais importante. Se calhar me tenho a conclusão que eu tiro tudo isto, e depois reflete tanto no doutoramento, que o meu trabalho que se faz com orquestras mais jovens é respeitar a música, sermos, digamos, muito objetivos e muito sérios nesse propósito.